Estamos com mais Final Fantasy VIII. Galera, é o seguinte, eu andei dando uma pequena farmada aqui, não muito, tá? Eu farmei bem pouquinho, só pra gente upar, pegar umas magias um pouquinho mais fortes. Eu acho que a gente não vai estar indo pra Trábia nesse episódio aqui, que é bem aqui. Vamos estar indo pra Shumi Village, que é o vilarejo do qual o chefão lá do Balambi Garden e veio o tal do Norg. Eu fiquei curioso em saber o que tem lá em cima. Ei, maldição. Peguei o caminho errado com o Balambi aqui. E eu vou estar vendo se tem side missions pra gente fazer, né? Antes de ficar indo pros lugares, porque podem ter coisas importantes pra pegar antes de dar continuidade com a história. Agora que a gente pode voar pra lá e pra cá e ir visitar os continentes, talvez seja mais legal fazer side missions, né? Não! É pra cá o caminho. Vamos ver se eu consigo chegar pela água. Tomara que dê pra chegar, mano. Eu não acredito nisso, cara. Como é que eu subo nesse lugar aqui? Acho que por ali pelo meio dá. Por ali por cima, né? Senão eu vou ter que simplesmente dar a volta. Não, não acredito que não dá pra subir aqui, cara. Eu volto quando a gente tiver subido aqui nesse lugar aqui. Não, não acredito que não dá pra subir aqui. Não, não acredito que não dá pra subir aqui no canto, cara. Opa! Esse é o vilarejo? Vamos lá. Os chume aparentemente são aquele povo do... Oh, uma floresta redonda, peraí. Eles aparentemente são aquele povo que é de origem do... É aquela mesma origem daquele chefão que tava embaixo do Balambi, né? Talvez a gente descubra algo a mais sobre eles. Cara, só tá vindo esse bicho aqui, esses cavalinhos. Nunca vem outro bicho. Quebrou o chifre. Quebrei o horn dele. Vai tomar um tiro. Quebrei o chifre dele. Ah, não quebrou. Morreu. O squall... O squall tá do cacete, hein? Ele tá muito forte, cara. Eu botei dois bônus de força no squall. Botei o de 20 e o de 40. Pandemona agora tem boost. Peraí, Pandemona. Eu acho que eu vou tá colocando... Eu preciso de speed até legal e tudo. Mas acho que força... A Pandemona tá com Irvine. Força é bom pra ele. A gente quer que os personagens batam, né? Então vamos pegar força. O que que tem aqui? Ó. Ei, você tá na floresta de chocobo, iniciante. Você vai assustar o chocobo se todos vocês entrarem. Tá bom, então eu vou sozinho. E aí, garotinho? Então, quer pegar um chocobo? Eu quero. Você vai precisar de um apito. É chamado chocobo whistle. Que é um quanto custa. Eu não vou cobrar, não. Toma aí. Tem dois tipos, ok? Mas vai te custar mil pra eu te ensinar. Tá bom. Permita-me explicar. Os dois apitos são para locais. Um é o chocobo sonar, o outro... Espera aí. Um é pra localização do chocobo sonar. E para a ação é o chocobo ziner. Se você usa o chocobo ziner em algum lugar nessa floresta, chicobos vão cair do nada. Você pode dizer aonde eles estão baseados no chocosonar. Selecione o apito com B e segure C enquanto estiver andando. Ok. Eu não quero pequeno. Eu só quero um grande que seja capaz de cavalgar. Segure seus chocobos aí. Quando tiver um chicobo sobrando, a mãe chocobo vai aparecer. E é aí que você pega ele. Exatamente. Eles são muito bem comportados. Deixe-me... Deixe-me recapitular tudo pra você. Primeiro, selecione o sonar com B e aperte C. O som diferente vai te dizer se o chicobo está no lugar. Depois selecione B e ziner. Quando você falar com o chicobo sozinho, bum, a mãe aparece. Ok. O sonar soa quando eles não estão... Ah lá. E o sonar é diferente quando eles estão por perto. Entendeu? Eu espero que sim. Ei, você parece preocupado. É aí que eu entro. Aperte B no Help Me. Não, não quero que você pegue nada pra mim, não. Mais uma coisa. Se você apertar o ziner onde não tem nenhum chicobo, o seu apito vai ser... Roubado. O quê? Deixa eu ver. Aqui tem um. Aqui parece que tem um. E se eu usar o meu ziner aqui, o que vai acontecer? Ah, caiu um pequenininho. Ah lá. Aqui tem também. Vamos lá. Caiu mais um. Cadê o restante? Choco ou sonar? Pra cima. Ué, fiz eles voltarem. Não. Vamos lá de novo. Desce os três. O que ficou faltando que não veio? É no meio. Eu acho que é aqui no meio. Ou eu vou acabar detectando... Não. Não, que jogo troll. São esses os chocobos? Não é possível. E aí, moleque? Ah, gizal greens. Eu vou comprar umas gizal greens com ele que eu preciso pra poder montar em chocobo, né? Me parece que não tem mais chocobo do outro lado. Ou pra cá, pra cima vai detectar chocobo. Eu acho que é aqui no meio, né? A mamãe chocobo. Vamos ver. Ah, veio mais um. Na minha cabeça. Ah, não. Roubou meu apito. Filha da puta. Me dá um apito aí, moleque. Ah, me dá aí. Comprei mais um. Cara, não faz sentido. Tá faltando o quê aqui? Tá faltando falar com eles? Será que eu tenho que mandar todo mundo embora? Eu não entendi essa merda, não. Vou sair daqui. Tchau. Depois eu volto aqui nessa floresta, filha da puta aqui. Moleque desgraçado, velho. Depois eu passo isso. Eu não tô atrás de chocobo no momento. Mas eu vou fazer isso aqui. Depois. Ok. Uma redoma. Pare com a pessoa à minha direita. Ô, filha da mãe. Bem-vindo ao vilarejo, Shumi. Se deseja entrar no vilarejo, pegue o elevador da frente aos níveis inferiores. Tem um feitiço precioso para sugar desse ponto. Você precisa pagar. Pagar quanto? Eu quero. Cinco mil? Tá bom, paguei. É precioso o que ele disse. Última. Maluco. Última é o feitiço mais forte do Final Fantasy. Eu me lembro da gente pegando o Ultima no Final Fantasy 2. Isso é bem legal. Na torre. Bem-vindo ao vilarejo, Shumi. Você recebeu permissão especial para estar aqui. Espero que aproveite. O elevador vai chegar na entrada do vilarejo logo, logo. Vilarejo é subterrâneo. Legal. Por favor, saia pela porta. Caramba, olha o vilarejo. Embaixo da neve. Olá e bem-vindo. Especialista está surpreso que eles tenham deixado você entrar. Normalmente só mercadores são permitidos no vilarejo. Essa é a nossa mesa de negociação. É aqui que trocamos minerais com mercadores de fora. Vocês mineram? É claro. Você acha que construímos um vilarejo 323 metros no subsolo por diversão? Na verdade, teve um pouco de diversão nisso. Ok. Ok. Essa música. Que música que eu não estou ouvindo nada? Olá. Consegue me ver? Espera um segundo. Alô. Pequenininho. Nós vencemos dificuldades com esforço e ingenialidade. Esse é o caminho Shumi. Vai passar a noite? Sim. Vamos dormir para a gente ler uma Timber Maniacs. Todo lugar tem uma Timber Maniacs, né? Hã? Por que que o Squaw fez um? Não, não, não. Volta. Aê. Ah lá. O bichinho fica fazendo barulho. Ah lá. O bichinho rodando. O bichinho... O bichinho fica rodando, cara. Aqui não tem Timber Maniacs, né? Aqui não tem uma Timber Maniacs. Ah. Podia ter. Vamos embora. Será que para cá tem? Não. Só tem um quarto. Então é um povo construtor. Muito inteligente. Não abre. Opa. Mais um draw. Ah lá. Um bichinho daquele. Não dá para pegar nada. O bichinho não... O bichinho não sai da frente. Um sapo. O que que o sapo está fazendo? Ah lá. O que que o sapo está fazendo? Uma Timber Maniacs. Encontrou uma velha Timber Maniacs. Você termina a leitura da Timber Maniacs. Ei, você é um forasteiro? A maioria de nós aqui não tem boas impressões do mundo lá de fora. Mas um artesão sabe que tem coisas boas lá fora. Uma vez um artesão parou... Em um lugar horrível. E se encontrou com um grupo maravilhoso de pessoas chamadas artesãos. Nós... Nós tínhamos a mesma alma. Os artesãos e o Shumi. Isso sozinho... É um fato de que tem pessoas... Tem pessoas como... Como eles lá fora. Faça seu mundo valer. Ô louco. Desde então, artesões têm tido uma influência no meu trabalho. Dê uma olhada nisso, por exemplo. Caralho, um carrinho. Que maneiro. O cara faz carrinho, manhã. Que legal. Caramba, outro. Caraca, os carrinhos do cara. E mais um. Um ônibus. Ah, esse aqui é um ônibus da cidade de Deling. Caramba. Você disse que você era um artesão, né? Que honra. Caramba, mano. O pessoal desse vilarejo é bom, hein? Opa. Ô, ocupado, 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 ocupado. Tá todo mundo ocupado? Squall. Ah. Parece o Laguna. Escultor. E olha lá, mano. Parece o Laguna mesmo. Você conhece o Mestre Laguna? Bom, meio que sim. Esse é Laguna, Lord. Há muito tempo atrás, um muba encontrou esse homem deitado próximo do vilarejo. Coberto de sangue e carregou ele pra dentro. Parece que ele escorregou e caiu do penhasco. Cuidamos dele até as feridas dele se curarem. Se deseja saber mais sobre o Mestre Laguna, você deve falar com o Elder. Um ancião. O escultor insiste que você vai falar com ele. Escultor, tem certeza que isso vai alegrar o ancião. Tá bom. Excelente. Para um forasteiro, você tem um grande coração. O escultor vai dizer ao muba, aguardando a entrada pra deixar você passar. Ah, aquela porta lá que o bichinho tava na frente. Vocês criam mubas nesse vilarejo? Criar? Mubas são uma das muitas formas finais que um Shumi toma. Ah, forma final? Você não sabe? Excluindo aqueles que são qualificados para se tornar elders, anciões. Todos os Shumi evoluem em algum estágio de nossas vidas. Nos tornamos aquilo que está em nossos corações. De vez em quando, aqueles que falham se tornam anciões. E se falham em tornar anciões ou mubas. Eles falham porque a ingenuidade em seus corações alugar a cabelo vermelho. Não entendi. É conhecimento comum. O escultor está surpreso que você não sabe. Mas não é inconveniente você se tornarem uma fera? Eu acho que eu entendi. Quanto mais ingênuo é um Shumi, ele vira um muba. Por isso eles trabalham para os outros. Eles são tão bobinhos, né? Ah, fera? Como ousa chamá-los de feras? Sim, aqueles que se tornam anciões são pessoas imemoráveis. Mas, do que você chamou eles? Feras? Você não viu... Você não viu as... 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 Feições nobres deles? Quer dizer, as características nobres deles? Os olhos deles são como gemas. Revelando inocência. O cabelo vermelho simboliza paixão. O cabelo espetacular significa poder. O som deles são choros adoráveis. As mãos poderosas têm uma incrível força. A postura deles, orgulhosa, demanda respeito. Uai. Tudo sobre eles é grande. Ok, tudo bem. Cara, você fala muito. Ok. Ahn... Não seria legal ficar aqui e fazer alguma coisa? O irvá... Firaga. Malu! Beleza. Sete firagas. Ahn... É tão aconchegante aqui? Tá, mas e aí? O que que faltou? De qualquer maneira, por favor, vá ver o ancião. Vamos lá. Ele não gostou da gente dizer que os mubas parecem feras. O ancião vai estar na casa que tem um muba na frente. Ah, ele aqui. Beleza, ele saiu. Então o Shumi vira esse bichinho aí. Blisaga. Vai ficar com o Irvine. Nós apreciamos que você tenha vindo. Desde que você chegou aqui... Já que você chegou aqui, você deve conhecer o Mestre Laguna. Obrigado por vir. Permita-me falar sobre o Mestre Laguna por um momento. Após 17 anos, quando ele foi encontrado ferido. Ele estava indo até Star para salvar uma garota chamada Elone. Que foi abduzida por soldados Star. A menininha lá. Ele ficou aqui por um tempo até que as feridas dele se curassem. Durante a estada dele aqui, ele tentou ensinar os muba a falar. Por quê? Ele disse que ele sentia muito mal. Porque os mubas não sabiam nenhuma palavra. Ele disse que palavras são úteis e preciosas. Eu acredito que mubas não precisam de palavras. Porque as coisas importantes podem ser comunicadas sem palavras. Talvez nós não precisemos de palavras também. Até mesmo o Mestre Laguna não era muito bom com palavras. O Laguna era bem bobão. Eu gostava dele. As habilidades de comunicação dele eram horríveis. Ele era horrível mesmo. Mas ainda assim entendemos que ele desesperadamente queria dizer o quão ansioso ele estava para salvar Elone. Os olhos dele mais do que as palavras nos disseram isso. É tudo que eu tenho a dizer. Por que está construindo uma estátua dele? Você acha estranho? Sim, não é? Eu duvido que você entenda. Nós acreditamos que o Mestre Laguna tenha algo especial. Algo como o poder de atrair pessoas. Nós ainda não sabemos o que é isso. Então decidimos fazer a estátua dele. Sentimos que talvez nós entendêssemos por que o Mestre Laguna é tão especial. Fazendo isso. Aquele palhaço. É melhor não dizer nada. Por que? Só isso? Prazer em conhecê-lo. Eu me chamo de atendente. E aí, atendente? Cara, esse vilarejo é maneiro, né? Por favor, perdoe meu... Minha... Minha humilde... Ah, o lugar é maneiro. Tá, mas e aí? Nós gostaríamos de presentear você com presentear você com um presente, já que você veio até aqui. Ah, mas em Shumi, um precisa trabalhar para merecer qualquer coisa. Esse é nosso caminho. Eu tenho uma ideia. Por favor, ajude meu atendente no... No workshop dele, para que eu possa te presentear. Ok. Aonde é? A gente já sabe onde é, porra. É onde você viu a estátua do Mestre Laguna. Nós queremos finalizar a estátua assim que possível. E aí, maluco? Ah, eles dizem que não tem tal coisa como almoço grátis. É verdade. Vamos lá. Vamos fazer rápido esse negócio. Vamos lá ver o que eles querem. É esse aqui, não é? É o do final. É o do final lá. E aí, maluco? Chegamos aqui. Qual que é? Ah, oh! E ele está te oferecendo isso? Hum... Bom, isso é uma grande honra. É raramente dado. Especialmente a forasteiros. Ok. Vamos ao trabalho? Como pode ver, o escultor... Ser um escultor é uma grande responsabilidade. Ahn... Para finalizar, o escultor vai precisar de pesquisa adicional de várias pedras. Gostaria de pegar... Eu gostaria que você pegasse alguma delas. Tá bom. Ahn... O escultor precisa de cinco tipos de pedra. Pedra da sombra, pedra do vento, pedra da vida, da água e azul. Não sabemos nada de pedras. Você será capaz de dizer pelos nomes delas. Não se preocupe. Ahn... Quando estiver com dúvida, examine com cuidado. Ahn... E também tem um especialista no vilarejo que pode ajudar. Ai... Ok. Vamos começar com a azul. Pedra... O quê? Eu tenho que ir atrás da pedra? Ai... Tem uma pedra aqui, não tem? Ah lá, ahn... Essa pedra é azul. Ahn... Não me diga que essa é a pedra azul. O quê? Essa é a pedra azul. Oh! Eu esqueci completamente. Eu já tinha uma. Bom, agora são quatro. Oh, por favor. Vá achar a pedra do vento. Ai... Pedra do vento, hein? Tá bom. Então a azul já estava aqui. Ah, ahn... Tá, vento? Onde será que vai estar a pedra de vento, hein? Será que vai estar na... Cara, eu vou ter que achar no mundo. Não tá no sapinho, não? Tem que entrar na casa dos outros. Esse cara é um fazedor de brinquedos, né? Não vai ter pedras do vento aqui. Ahn... Não, aqui não tem pedra do vento, não. Pedra do vento. Aonde que vai ter uma pedra do vento, cara? Ah, tem uma pedra aqui no chão, ó. Não, não é aqui. Aqui tem uma pedra grande. Será que é aqui? Ah, olha... Parece uma delas. Tem uma brisa saindo daqui. Acho que é a pedra do vento. Pegamos. Vamos voltar lá. Tem que ficar indo e voltando. Será que a recompensa é boa? Eu tô aqui... Eu queria saber sobre o Laguna. Eu nem queria item aqui. Eu vim nesse vilarejo pra saber sobre o chefão do Garden. E a gente acabou aprendendo sobre o Laguna, cara. Tem uma estátua do Laguna aqui. Achei tua pedra aí, ô... É isso? Sim, essa é a pedra do vento. Agora faltam três. Ahn... Agora eu preciso de pedra da vida. Pedra da vida, mano. Pedra da vida, maluco. Vai tá no laguinho com sapo? Não, não tem nenhuma pedra pra eu olhar. Tem uma pedra aqui, ó. Não, não tem. Ah! Ó! Olha isso! Eu nem precisei procurar o Squaw, ele... Tem pedras embaixo da raiz. Deve ser a pedra da vida. O Squaw olhou sozinho. Essa era a pedra da vida. Foi fácil. Sim, essa é a pedra da vida. Agora faltam duas. Ahn... Precisamos da pedra da sombra. Ahn... Bom, se a da vida tava embaixo de raiz... Ahn... E a azul... Só era azul no cantinho... A da sombra vai tá numa sombra. Ou no escuro. Na sombra do meu pé? Não, não. Viajei agora. Pensei que se eu ficasse parado ia ter uma... Ia ter a pedra da sombra. A pedra da sombra? Especialista não viu nenhuma. Elas ficam em sombras. Ah, beleza. Beleza, ele falou que elas ficam em sombras. Eu já sei onde tem sombra. Eu já sei onde tem. Lá em cima. Eu já sei onde tem sombra. Eu já sei onde tem sombra. Olha Será que vai estar aqui na sombra? Isso aqui é sombra, não é? Ah, tá aqui Tá aqui, galera Uai Tá aqui Mais pedras Essa era da sombra Esse é o único lugar que tem uma pedra Que tem sombra, né? No chão, assim Vamos lá Demora pra sair da porta Não vou editar nada, não Beleza, agora Falta só mais uma agora, né? Qual será que ele vai mandar a gente pegar? Essa é da sombra Vamos lá É isso? Sim, essa é a pedra da sombra Precisa de mais uma pedra da água Da água? Uai, no laguinho, né? É, vai estar no laguinho Não vai? Era óbvio, né? Ah lá Essa era óbvio, né? Essa tava na cara Que era no laguinho Oh, saindo Ai, ai, ai É isso? Não Isso é uma pedra que a gente coloca na Na piscina Por último, pressão Que troll, mano Não é essa, não Onde que vai ter uma pedra da água? Onde que vai? Então esse laguinho O laguinho do sapo O laguinho do sapo não conta? Ah, da água Será que tem no aquário da casa do maluco aqui? Será que tem pedra da água aqui? Acho que não, né? Não, não tem Tô viajando Tá cheio de água aqui dentro Mas não é aqui O bichinho não dá nenhuma Pedra da água, galera Pedra da água Onde é que tem pedra da água? É aqui dentro, né? É o único lugar que falta aqui Ah, será que é aqui? Caramba Onde é que vai estar essa pedra da água? Vamos salvar aqui Sai daqui Deixa eu... Vamos vazar daqui Tava preso ali no save ali, mano Bom Falta olhar Aqui não tem nada Vamos olhar outras casas, então Falta a casa desse maluco aqui Dos brinquedos, né? Pedra da água Pedra da água Ah, mano Pera aí Ah, na pia Você se importa se eu pegar essa pedra? Vai em frente Eu só uso pra lavar Caramba, mano Era a pedra da água A pedra da água tava na pia do cara La pedrita de la guita É isso? Sim, você tem a pedra da água Parabéns, seu trabalho acabou Você pode ver um ancião agora Ué, mas e daí? Eu quero saber mais da estátua Você não precisa da pedra, né? Na verdade, não O quê? Hã? Nós não precisamos de nenhuma dessas pedras pra terminar a estátua Então por que? Talvez eles quisessem que nós conhecêssemos o pessoal do vilarejo E essa última pedra Você queria que a gente visitasse o artesão, né? É por isso que não tinha nenhuma na piscina É claro Não tinha por que colocar uma pedra lá dentro Se íamos ficar lá Então inevitavelmente fomos lá Sim Vocês praticamente entregaram no começo com aquela pedra azul Não tinha como alguém errar Ela é muito grande O escultor tá impressionado Você é o primeiro a perceber tudo Tinha um propósito pra fazer você nos ajudar Queríamos que você gostasse do vilarejo Isso em troca nos faria feliz E nos daria inspiração para finalizar a estátua Foi definitivamente Engraçado ver você ir pra lá e pra cá Bom pra você Sim, eu também achei que foi engraçado Foi um jogo simples Mas eu pensei que foi bem esperto O escultor tá feliz em ouvir que você sabe Nós fazemos isso Nós não fazemos isso toda hora Por favor, entenda Nós passamos por tudo isso Porque queríamos que você gostasse do vilarejo Tá bom Tá bom It's alright It's okay It's okay, man Eles queriam que a gente gostasse do vilarejo Oh, que legazinhos eles Que fofinhos E aí, véio Tal que Tumi O ancião vai apresentar a você o seu presente Pelos seus serviços É com grande prazer que eu presenteio você com isso A mão dele? O quê? Hum, o ancião está tendo um momento difícil Para conseguir vê-lo Como assim? Oh Hum, eu tô perdendo Eu não tô enxergando nada Não tem nada aí Hum, mais o quê? Eu não vejo nada Ah, é incrível, não é? Quando ele segura algo na palma Você não consegue ver Tal é o poder da pessoa que tem A ansialidade Como assim? Então, qual o presente? O que mais? A honra de ver a mão dele Meu... Essas grandes mãos Cavaram a terra Essas grandes mãos Criaram maravilhas Essas grandes mãos Justificam A ansialidade dele O poder de ancião dele Nós estamos orgulhosos de Mandar você com esse presente Venha nos ver de novo Bom dia Não Não, você não fez isso comigo Ei Não, velho Tu não fez isso comigo, cara Por favor, sinta-se Livre para parar a qualquer hora Ah, mano Você tá de palhaçada Por favor, saia Sério? Oh, peraí Esquecemos de te dar um souvenir É embaraçoso Presentear você Com uma coisa tão boba Depois Depois do que já demos a você Mas Me deram a mão do cara Ia dar a mão, hein? Aqui está Phoenix Pinion Oh, louco Ganhamos uma peninha de Phoenix Você conseguiu algo? Ah Ei E aquele negócio com a mão do ancião? Ah Eu vou explicar o significado Acho que era verdade Ele mantinha as mãos dele Escondida Desde que encontramos ele A julgar por esse lugar Eles são muito avançados Então eles não são estúpidos Eles provavelmente sabiam Que aquela coisa boba Da mão Não ia nos impressionar Eles sinceramente Admiram Laguna Então eles queriam Tratá-los Nos tratar com gentileza Já que conhecemos ele Hum O gesto gentil deles Veio do nada É isso Mas pelo menos Eles tentaram Hum Eu acho que foi Decente Uma Uma boa vinda Umas boas vindas Aconchegantes Eu não pensei desse jeito Isso é legal Sim A gente pode respirar Um pouquinho Isso é bom Engraçado que o ancião Humildemente Escondia A mão dele Enquanto o Norg Mostrava ela Toda hora É verdade, né? Na luta Contra o Norg Que vergonha Eles provavelmente Sabem É claro Tinha um olhar Muito Feroz Dos olhos Deles E um destino Inimaginável Espera eles Não tenho dúvida Disso De que eles já sabem Então Por que você se importou Com a charada? Você devia ter dito Ei Aqui Nada Aqui não tem nada Eu não queria que eles Eu não queria dá-los Coisas materiais Eu queria dar pra eles Um momento de paz E boas vindas Hum Parece uma desculpa Esfarrapada Olha Eu tenho uma missão Pra você Sim Ajude o escultor Na loja Você não vai descansar Ou dormir Até a estátua Está completa O que? Vai Vai falar merda Pro ancião Espera um minuto O senhor Entendeu errado Por favor Misericórdia Não Ah Se fudeu Tratou mal Olha lá O cara gritando Não O que foi aquilo? O cara gritando lá Chorando Bom Essa fênix Pinion Que ele me deu É o que? Cadê? Ah Olha aqui Quando usado Em batalha Pera Eu uso Em batalha É tipo Fênix Down É tipo Fênix Down Essa porra E aí Bichinho Ah Só Despreguiçou Bom Vamos Vazar daqui Vamos ver O negócio Lá Do chocobo No garoto Vê como é que faz Pra sumonar Chocobos Eu ainda não entendi Muito bem Aquela caceta Lá não Não entendi Ou É tipo Despreguiçou Em chocomixed Ok, vamos pegar mais um pouquinho do Ultima Vamos pagar mais um pouquinho Beleza Cara, será que vale a pena fazer isso? Mas eu paguei porque, sei lá, né Nunca se sabe se eu vou voltar aqui de novo Tchau, Shumi Village Eu gostei das boas-vindas que eles me deram Vamos voltar aqui no Chocogo Opa Do nada combate Vai tomar Adios Eu queria mesmo em Rise Blade Eu tô catando toda hora Agora que eu já usei Light Ring Elemental Attack Opa, peraí O Irvine agora tem Elemental Attack Com os Brothers Vamos vir aqui no Irvine Interessante Junction Magic Ah, já tinha Ele já tinha Elemental Attack Por causa de alguém Alguns Summon Vamos lá Criança Chocobo Eu voltei Meu professor Não preciso explicar Vamos lá Eu vou usar um aqui Beleza Eu vou usar um aqui Beleza Acho que eu vou pedir ajuda Pro moleque agora Me chamou Desistiu, é? Hum, eu pensei que sim Tá bom Vou pagar ele Obrigado Olha o mestre em ação Ei, Chocobo aqui Eu disse pra vir aqui Caramba Ah, tava bem aqui no meio Então É assim que se faz Beleza Então domamos um Chocobo, é? Hum, vamos lá Vamos cavalgar com o Chocobo Tá pronto e Parabéns Pegou seu primeiro Chocobo É minha maneira especial De dizer obrigado Ó, então eu vou ir embora Ei, peraí Segura os Chocobos aí Pra celebrar seu primeiro Chocobo Eu quero te dar um Chocobo De presente Não tô interessado em uma Ah, vamos lá Dá um nome pra ele Caraca, Boco É o Chocobo do Barks Do Final Fantasy 5 Beleza Boa jornada Pra sair é o X E a gente anda Ah lá, o Chocobo Biquininho Ah, como sempre O Chocobo Ele só anda na Ah, esse aqui Só anda na terra mesmo Eu pensei que a gente Fosse poder andar no Eu ganhei alguma coisa Ah, a gente pode andar Onde tá Ah, a gente anda Na água também A gente pode andar Onde é que tá Azul, né Ele meio que afunda Olha só Legal, mano Caramba, o Chocobo É muito mais rápido Que o Balambi, cara Dá pra voltar Pra Trábia Dá pra ir Pra Trábia, né Voltar Caramba Muito foda, mano Pegamos o Chocobinho O Boco Ah, quem não assistiu Os Final Fantasy Velha no canal Tá tudo aí As playlists, tá É só procurar Bom, obrigado Por ter assistido, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Pegamos o Chocobo Conhecemos o Chume Village No próximo episódio Acho que eu vou estar Indo direto pra Trábia, tá A não ser que vocês Tenham alguma dica De local Pra eu ir primeiro Que não seja Muito nível alto, tá Porque eu não explorei Nada ainda Vejo vocês no próximo episódio Fui